É a ele que eu entreguei a minha mente, ele é o dono da minha cabeça, porque ele é o cabeça, mas ninguém mais é dono da minha cabeça, nenhuma ideologia, nenhuma teologia, nenhuma doutrinação. Eu sou um homem sem gurus, um homem sem heróis, um homem que não é fã de nada, porque eu me tornei totalmente possuído pela consciência do absoluto, absoluto que o Evangelho e que Jesus significam para mim. Então, minha cabeça não tente fazer, ela tem um dono só. Faz décadas que ela se mantém firme na mesma consciência, sem nenhum esforço. É apenas o caminho natural da luz, porque na sua luz, pela misericórdia de Deus, é que qualquer que seja a luz que eu consiga ver, por ela eu enxergo. E aí E aí E aí E aí E aí